Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao Som de Codex, o seu programa de novidades do mercado de videogames E galera, hoje eu quero ter uma conversa muito séria com vocês Sobre um tema que pode mudar totalmente a maneira como nós assistimos os vídeos de videogames Mas também os vídeos de entretenimento aqui no Youtube A partir de janeiro o Youtube vai fazer uma mudança Que pode, segundo algumas pessoas, acabar com os vídeos de videogames aqui na plataforma Que é a Copa Mas Codex, que negócio é esse de Copa? Eu não estou escutando nada sobre isso, não estou sabendo nada Galera, para vocês terem uma ideia, os canais norte-americanos estão altamente preocupados Eles estão muito pensativos do que vai acontecer, alguns deles temendo até que não seja mais possível Você fazer vídeos de videogames, de cinema, de TV, de entretenimento de uma maneira geral no Youtube Galera, o que quer dizer Copa? Copa é uma sigla para Children's Online Protection Action Ou Ato de Proteção Online para Crianças O que ela quer dizer? Nos Estados Unidos existem leis que é proibido você fazer propagandas para crianças na internet No mundo digital, no mundo internet Mas não é só isso, você não pode pegar dados das crianças Coletar informações das crianças para tentar pegar algum tipo de lucro Como assim? É como se fosse o seguinte Se você analisasse quanto tempo as crianças ficam online Em quais sites elas ficam online para saber qual a melhor propaganda você pode mostrar para ela Para vender mais do seu produto Qual que é o problema? Isso é proibido pela lei norte-americana Mas os Estados, o governo norte-americano identificou que o Youtube fazia isso O Youtube, ele coletava os dados, analisava os dados das crianças para quê? Para fazer as propagandas direcionadas e dar maior retorno para os seus clientes Como é que ela fazia isso? O Youtube parava e analisava Olha, entre crianças de 10 a 15 anos, as propagandas que dão mais certo são o quê? São as propagandas se você colocar videogames Se a gente coloca propaganda em videogames para essa faixa etária, eles adoram Eles clicam e isso é bom para a gente Que quanto mais cliques, mais eu consigo vender para o meu cliente Agora, entre as crianças de 3 a 7 anos, eu percebi que eu tenho que colocar propaganda de brinquedo Esses caras, eles gostam de propaganda do quê? Eles gostam de vídeos de 3 minutos no máximo, senão eles cansam E tem que ter propaganda de brinquedo Então só vamos colocar propaganda de emprego O Youtube fazia isso e vários outros tipos Ele coletava a informação das crianças para tentar vender melhor as suas propagandas Mas não só isso, porque o Youtube coletava a informação das crianças Para quê? Para tentar identificar quais eram os melhores vídeos Para cada faixa etária, para cada grupo Para saber, para poder recomendar um vídeo que daria mais views Mais likes, mais engajamento Especificamente para cada grupo de criança O Congresso descobriu e começou a discutir com o Youtube Uma maneira dele parar de fazer isso Esse caso, ele se arrastou durante anos Entre uma discussão entre o governo norte-americano e o Youtube Até que no ano, esse ano, dependendo de quando você está assistindo Eles chegaram a um acordo Qual foi esse acordo? De que o Youtube, ele ia mudar as suas regras A partir de 2020 A partir de janeiro de 2020 Então o que vai acontecer É que a partir de janeiro As regras vão mudar totalmente Para a vida de criança Ah, quando é isso? Então é só para a vida de criança Eu tenho 20 anos Isso não me afeta Galera, infelizmente, isso pode afetar todo mundo Por quê? O que vai mudar? A partir de janeiro Você tem, você é obrigado Se você cria vídeos para o Youtube Para dizer O meu vídeo é para crianças Ou o meu vídeo não é para crianças Se o seu vídeo for para crianças Você perde 90% da sua receita Basicamente, o seu vídeo não vai gerar receita nenhuma Porque a partir de janeiro Ele não vai colocar mais propagandas Na verdade, ele até vai colocar Mas vai ser um número muito pequeno de propagandas Que não tem nada a ver com propaganda direcionada para a criança Tudo bem Então, ah, mas então Se você colocar que o seu canal não é para crianças Não tem problema Não Porque a gente sabe como é que funciona as coisas Quem vai fazer essa verificação? Porque se você colocar que o seu canal não é para criança E for para criança Você vai tomar a multa de 42 mil dólares por vídeo É isso mesmo Se você fizer um vídeo Que você diz que não tem o público Crianças Mas alguém decide que esse público é de criança Cada vídeo você vai tomar a multa de 42 mil dólares O problema é a questão Quem decide se o seu vídeo é para criança ou não? O governo É isso mesmo O governo norte-americano é quem decide Se o seu vídeo é ou não Para um público adulto Ou para um público infantil Então o que pode acontecer é o seguinte De que o governo decide Não Videogame é coisa para criança Até porque a gente sabe que esses caras não entendem nada Do mercado moderno de indetreimento De videogame, de cinema, de televisão Não entendem nada Então eles podem pensar Não Videogame é tudo para criança Então todo vídeo de videogame Não pode ter propaganda Agora se você está achando que só vai afetar os canais de videogames Não galera Porque eles podem chegar ao seguinte Não Cinema Você fez um vídeo fazendo uma resenha de Frozen Frozen obviamente é um conteúdo para criança Não importa qual é o seu público Frozen é para criança Uma criança pode achar seu vídeo Porque ela quer saber como é que é um novo filme do Frozen Então o seu vídeo não pode modernizar E você disse que pode Então toma a multa aí Então isso pode afetar videogames Cinemas TV Tudo Tudo pode ser afetado Por essa mudança E isso É que está gerando Tanta discussão E tanta apreensão No mundo De criadores de conteúdo Galera Nos Estados Unidos A galera está muito preocupada O pessoal está aflito Não sabe direito O que vai acontecer E está com muito medo De isso acabar Basicamente Com a geração de conteúdo Na internet Porque se eles começarem a encher o saco E colocar Marcar aqui todo tipo de vídeo Que algum dia Pode ser que uma criança desavisada Clique no seu canal Você não vai poder mais gerar receita E algumas pessoas podem falar Ah mas Codex É só você marcar com o seu vídeo Porque tem duas coisas diferentes Uma coisa é você marcar com o seu vídeo Não é para criança Outra coisa é você marcar com o seu vídeo É só para a maior de 18 anos Porque se você não quer ter problema É só marcar com o seu vídeo É só para a maior de 18 anos Mas aí tem um outro problema Porque marcar um vídeo Para a maior de 18 anos Você também perde Muitas propagandas Se você marcar com o seu vídeo É para conteúdo adulto Adultos diferentes Que não é para criança Deu para entender? Se você marcar com o seu vídeo É só para a maior de 18 Você perde de 50 até 90% Também da propaganda Então está no mesmo caso Está no mesmo problema E como a gente vai depender Do Congresso Torte-Americano Dos Estados Do governo de uma maneira geral Para identificar A gente pode ter uma questão Hoje O que está acontecendo? Ninguém sabe O que realmente Vai acontecer A partir do 1º de janeiro Ninguém sabe Se isso vai afetar muito Ou ninguém sabe Se isso vai afetar nada A grande apreensão Dos influenciadores De quem cria conteúdo É essa Porque as regras Porque as regras Não são claras As regras Não são diretas O que é um vídeo Para criança? Porque é uma decisão Do próprio governo Então não dá Para a gente se preparar Não dá para a gente se programar Do que vai acontecer Tanto que isso lá fora Está gerando uma discussão Enorme Muitos canais Já entraram em contato Com os advogados Já contrataram advogados Só para se defender Muita gente desistiu De fazer tipo de vídeo Começou a migrar Para outro tipo de conteúdo Aqui no Brasil É que não está se falando muito É porque aqui no Brasil Também vamos falar sério Os influenciadores Aqui brasileiros Eles não tem a menor ideia Do que está acontecendo Os grandes até sabem Mas eles tem uma relação Tão próxima ao YouTube Que eles não querem fazer Nenhum tipo de crítica Eles não querem falar Nada negativo Nem que seja uma crítica Para avisar o seu público Então eles também assim Ah se acontecer Eu acho que eu sou especial Com mim não vai acontecer nada Porque eu sou muito grande E o YouTube vai me proteger Então não vou falar sobre nada Mas na verdade O YouTube não vai poder fazer nada Se o governo falar Esse vídeo aqui não pode Acabou E galera Uma atualização de tudo O que está acontecendo Porque depois que eu gravei Esse vídeo Começaram as suas informações De que alguns canais Já estão sendo desmonetizados Estão perdendo a opção De ter propaganda De seus vídeos Por conteúdo Por supostamente Fazer conteúdo adulto Conteúdo maduro demais Para o YouTube Então o que vai acontecer A partir do ano que vem A partir de 2020 Aqueles canais Aqueles vídeos Que fazem conteúdo Para crianças Que vai do 1 ao 13 anos Eles não vão ter Mais homotização Vão receber apenas 10% do valor da propaganda E ao mesmo tempo O que já está acontecendo Aqueles canais Que fazem conteúdo adulto Conteúdo maduro Acima de 18 anos Também vão receber Apenas 10% Da monetização Então o que isso quer dizer A partir do ano que vem O YouTube vai privilegiar Ele vai dar foco Ele vai dar atenção Para aqueles canais Para aqueles vídeos Que são para De 13 a 18 anos É isso mesmo O YouTube a partir do ano que vem Vai focar nos vídeos Para 13 a 18 anos O que eu acho Que todo mundo concorda É a melhor ideia Porque com certeza Os vídeos para 15 anos São os melhores vídeos São os mais divertidos São os mais engraçados São os mais maduros Que a gente consegue Tocar nos assuntos Assim com uma profundeza A gente consegue analisar De todos os ângulos Quando a gente fala Para um público de 15 anos Todo mundo acho que Concorda nisso Né galera É o YouTube Trabalhando para Cada vez mais Dar voz Para o máximo De pessoas possível Para o máximo De ideologias Abrir o YouTube Para todo mundo Poder falar E poder mostrar Sua ideia A partir do ano que vem Ah YouTube Sempre trabalhando Contra aquelas pessoas Que ajudaram você A crescer Que ajudaram você A ganhar tanto dinheiro É impressionante A sua sorte Que não tem concorrente Porque se tivesse Ninguém faria mais Conteúdo Que faria vídeos Aqui no YouTube E galera É por isso Que é muito importante Apoiar os criadores Que vocês gostam Apoiar da maneira Que vocês puderem Dando like no vídeo Se inscrever no canal Vocês ajudam pra caramba Mas também se puder Comprar uma mercadoria Na loja Daquele criador Ou você assinar O padrinho O Patreon Como vocês puderem Porque a partir do ano que vem Vai ser muito mais complicado Continuar gerando conteúdo Através Para receber O valor da propaganda Aqui do YouTube O YouTube Ele vai continuar Botando a propaganda Ele vai continuar Ganhando dinheiro Agora a gente Que faz o conteúdo Cada vez mais Está difícil Continuar aqui Fazendo esse conteúdo Dos vídeos Conteúdo aqui no YouTube Porque sinceramente Dói Você faz um vídeo Você tem um trabalho Você pesquisa Aí você coloca E só depois Que você colocar Só depois Que você já gastou Seu tempo Já gastou Seu dinheiro No YouTube Não Esse vídeo aqui É muito maduro Para minha plataforma Parece brincadeira Mas é isso que acontece Aqui no YouTube Às vezes Você fala Uma palavra Já faz o seu vídeo Ser desmonetizado É bizarro Vai falar Você tem o que Então o que a gente Pode fazer nesse momento Infelizmente Agora a gente Não pode fazer nada É só esperar A gente pode Talvez se preparar Um pouquinho mais Talvez Dê um pouquinho melhor Como é que Funcionou essa regra Mas realmente Qual o impacto Qual a mudança Que vai acontecer Depois que ela for implementada A partir de 1º de janeiro Ninguém sabe Ninguém tem certeza Do que vai acontecer Porque como eu falei Para vocês Pode ser o fim Dos vídeos De videogames No YouTube Assim como Pode não acontecer nada Porque quantas vezes A gente também escutou Ih, vai ter uma mudança Da legislação na Europa Que vai acabar com os vídeos Ninguém vai fazer mais vídeo nenhum E não aconteceu nada Então a gente tem que ter Preparado Para um lado E também para o outro Não quer dizer que Ah, só porque não aconteceu nada A notícia não é relevante Porque a gente pode também Depois descobrir Que nos bastidores O pessoal fez uma coisa Não, o YouTube foi lá Conversou com o chão Olha, não atrapalha a gente aqui não Vamos lá A gente vai tentar proteger o máximo Mas não tira o nosso sustento aqui Por favor Não dá flag em todos os vídeos do YouTube Dizendo que nenhum Todos eles são para criança E todo mundo vai tomar uma multa A gente não sabe Vamos esperar para ter certeza Qual o impacto que ele vai ter Mas janeiro Vai ser um mês Muito engraçado Podem se preparar Que vai ter muito canal aí Reclamando Que fingiu Que não está acontecendo nada Vai começar a reclamar Porque achou Que podia continuar Da mesma maneira Vai ter muito vídeo Começando a mirar Um pouquinho mais O público adulto E muito canal Também parando De gerar vídeos Porque consegue dinheiro Em outros lugares Mas vocês O que vocês acharam De todas as mudanças Que vão acontecer A partir do próximo ano Aqui no YouTube Vocês estavam sabendo O que seria acontecer Vocês não estavam sabendo E o que vocês acharam Vocês acham que o governo Norte-americano está certo Em tentar conter o YouTube Não impedir que o YouTube Ele pegue as informações Os dados das crianças Que o YouTube não pode explorar Abusar das crianças Que não tem como se proteger Vocês acham que o governo Está certo Ou vocês acham que o YouTube Está certo Tem que liberar tudo Deixa a empresa fazer O que ela quiser E dane-se as crianças Vocês acham que o governo Ele está certo Mas a maneira Como ele está agindo Principalmente Não estando sendo claro De como é que vai ser Esse controle Esse que é o problema Ele deveria agir Mas deveria agir De uma maneira mais transparente Ou vocês acham que Ele não deveria fazer nada Não deveria agir De nenhuma maneira Deixa eu comentar o seu sistema Aqui embaixo Que é a opinião Eu assisto o assunto Codex Muito obrigado por assistir E galera Antes de continuar Calma Não é isso que vocês estão pensando Porque o No Ping Ele está com uma promoção De Black Friday Que vai fazer vocês Caírem da cadeira Que tal Você jogar os seus MMOs Seus jogos online Sem nunca mais se preocupar Com a Latence Com o lag dos seus jogos Pagando metade do preço É isso mesmo No Ping Com 50% de desconto Mas não para por aí Porque quem assinar o No Ping Durante a Black Friday Ainda vai concorrer A uma copa de Cyberpunk 2077 E 100 reais Na sua conta Steam Então que tal Você poder jogar o Lost Ark Russo Sem nunca mais se preocupar Com o lag Que tal jogar o World of Warcraft E nunca mais morrer No PVP No PVR Por causa da latência Que tal jogar o Final Fantasy XIV Com 90 de MS E pagar Metade Do valor Do valor Ação